Diogo Matheus joga com a 2 na lateral direita, a zaga tem Ramon com a 4, tem o Grandalhão Canu com a 25 e Diego Renan fecha a zaga com a camisa 26. Fazendo a proteção, William Farias joga com a 8, Marcelo é o 29, Thiago Real mais uma vez titular joga com a 11. Marinho vive um grande momento, é o artilheiro do time. Zelov joga com a 39 e Chiesa fecha a escalação, Chiesa é o número 9. Esse é o time de Argel Fuchs. Vamos agora a escalação do Grêmio de Renato Portaluppi, Marcelo Groia o goleiro. Edilson tem a número 33, Edilson está de volta ao time. Jeromel joga com a 3. Ganneman, o argentino, é o camisa 4. Novidade na escalação, Thiago é titular. Wallace está de volta com a 12. Jailson é o número 25, Ramiro batido no time, Ramiro 17. Douglas fecha o meio campo, Douglas é o número 10. Na frente, Pedro Rocha com a 32 e Henrique Almeida com o número 91. Aí a disposição tática do Grêmio de Renato Portaluppi. Fica o resultado. Juiz Abita, começam as emoções do primeiro tempo, saída do Vitória. Para você a 29ª rodada do Brasileirão, sempre com transmissões especiais. Ramon, Marinho, vem para o meio na sua característica. Revolução para o Marinho. E temos apenas tiro de meta para Marcelo Groi. Abriu na esquerda, boa bola. Lá veio a vitória. Thiago Real no cruzamento, na segunda trave. A tentativa do Zelov, cabeçada para o meio. Wallace tira, Douglas. Marcelo, Diego Renan, Chiesa, está aí o K9. Chiesa, corta para o meio, clareou, tenta uma tabela. Thiago Real, voltou o lance, o drible. E o Vitória fica com o escanteio na jogada do Marcelo. 0x0, Vitória e Grêmio. Cobrança de Marinho. Cobrança por baixo na primeira trave, desvio para a marca do pênalti. Jeromel tirou mal, Chacal zelou. Marinho, clareou, abriu espaço pela esquerda. Ele tem velocidade e tem habilidade. Ainda Marinho, passou por dois, passou por um lindo lance. Marinho, cruzamento. Wallace tirou. Passou. Wallace sobe, perde no alto. Chiesa ganhou. Bola para Chiesa mais uma vez. A sombra de Wallace e a sombra do Grêmio. Grande drible, belo lance. O toque e condição legal. Henrique ficou cara a cara. Olha o gol, Henrique bateu. Fernando Miguel. O Edilson, o Groi e o Douglas. Bola tocada de cabeça para trás. Olha a sobra. Distribuição na esquerda. Está valendo. Pedro Rocha desarmado. Um presente para o Zelov. Thiago Real. Boa bola no meio. Para o Marcelo. Tio de meta para o Marcelo Groi. É da intermediária. Groi no meio do gol. Marinho na cobrança. Ele chuta forte. Partiu Marinho. Bateu. Tio de meta para o Marcelo Groi. No momento, a chapa está a um ponto do sexto, que é o Atlético Paranaense. Aqui vem a vitória. Marinho. Vem para o meio. Tem cruzamento. Bola para o Chiesa. Na trave. Chiesa subiu nas costas da marcação. Groi saltou. Tocou na trave. Veja aí mais uma vez. Chiesa nas costas do Edilson. Groi. Trave. Quase gol do Vitória. E a imagem aberta mostra muito bem a linha de três atacantes do Vitória. Mantida o tempo inteiro. Vitória quando erra a passe no meio campo. Tem poucos jogadores povoando o setor. Mas quando passa da linha intermediária, ataca com força. O Grêmio tem sofrido muitos gols em cruzamentos. Levou um gol do Henrique no jogo passado. E o Canu é muito alto. Tem cruzamento por baixo. E aí errou o Marinho, né? Você tem zagueiros altos. Você tem um zagueiro como o Canu cruza por baixo. Está jogando o Grêmio. Chegamos a 32. Primeiro tempo aqui na Arena Fonte Nova. Jogo bom. Vitória e Grêmio. Falta perigosa. Partiu o Marinho. Bateu na barreira. Wallace. Bola bem trabalhada. Lá vem o Grêmio e Edilson. Olha o toque para o Ramiro. Devolução para o Edilson. Cara a cara. Olha o cruzamento na entrada da pequena área. Lá vem o Grêmio. O Grêmio insiste. A bola não sai dali. Finalmente Marinho tira para o Vitória. O Grêmio perde mais uma grande chance. Marinho. Falta nele. Ramiro. A bola tocada para o Edilson. Ela sobe. Na entrada da pequena área. Pedro Rocha. Henrique Almeida. Fernando Miguel. E o Vitória tira. E a preocupação. para o Fernando Miguel. E Edilson Douglas. Kahneman tenta a cabeçada. Tem cruzamento na segunda trave. Passou. Bola desviada de cabeça. zero vitória. Zero Grêmio. Lá vem Grêmio mais uma vez. Henrique. Tentou a jogada bonita. Belo lance do Henrique. Quase. Jogada espetacular de Henrique. O Fernando Miguel caindo para a direita. O Fernando Miguel caindo para a direita. Quase gol do Grêmio. O jogadaça do Henrique Almeida. E o melhor da jogada não foi nem o drible. Foi a percepção de que o goleiro caiu e o toque. Douglas. Cruzamento na entrada da pequena área. Passou pelo Wallace. Thiago Real. Marcelo. Liga rápido. Liga veloz. Olha o Vander. Botou na frente. Caiu na jogada com o Ramiro. Tiro de meta para Marcelo Grói. Douglas. Ótima bola na esquerda. Ótima bola. Pedro Rocha. O contra-ataque é muito perigoso. Pedro Rocha. Bateu para o gol. Foi travado. Olha a sobra com o Ramiro. Rolou para o meio para o Douglas. Ficou curto. E o jogo ganha em velocidade. Thiago. William. Ander toca no meio. Bola volta aqui atrás no canu. A torcida não gosta. São os últimos instantes do primeiro tempo aqui na Arena Fonte Nova. Brasileirão bombando. Na sequência tem mais. Jota Júnior e Wagner Villarón trazendo para vocês. Porto São Paulo começa o segundo tempo. Bola rolando aqui em Salvador. São os primeiros movimentos. Saída do Grêmio. Wilson. Douglas. Acelera Pedro Rocha. Henrique pediu na frente. Douglas no meio. Pedro Rocha foi desarmado. Mais um recuo para o Fernando Miguel. Péu. Bom giro. Limpou o lance. Thiago cruzamento. Tentativa de cabeça do Chiesa. Está em jogo ainda. Está em jogo. Não saiu não. Todo mundo parou. A bola está em jogo. Outro cruzamento. Chiesa subiu. Passou na frente dele. Edilson. Cruzamento forte para ninguém. Esporte V. Esporte V. Somos todos campeões. Douglas. Bateu bem a falta. GOOOOOOOL. É do Grêmio. O ângulo de Fernando Miguel. O Grêmio sai na frente com o Jailson. Grêmio 1. Vitória 0. Tinha condição. Ele desvia. Tira do goleiro do Vitória. Falta para o Vitória. 0 vitória. 1 Grêmio. Olha o cruzamento. Grassi tirou de soco. Cobrança de falta. Fechada. Bruno Grassi não deu rebote. E o torcedor. Diego Renan batendo o escanteio. Tenta no jogo. Era o Vitória. O cruzamento. Bola fechada demais. Fácil para o Bruno Grassi. Chiesa. Vander. Zelov pediu. Vander bateu no companheiro. Chutou em cima do Marcelo. Cobrança do Douglas. Homem das bolas paradas do Grêmio. Tem cruzamento. Bom giro. Zelov. Zelov. Bom toque. São 3 contra 3. Lá vem o Vitória. Bola tocada para o Serginho. Na entrada da grande área. Bateu para o gol. Grassi. Defendeu o Bruno Grassi. Uma bomba do Serginho. Serginho arriscou da entrada da grande área. Defende o Bruno Grassi. É escanteio. É escanteio. Vitória tenta uma pressão. Um cruzamento. Ramiro tirou. Diego Renan. Iago com a sobra. Olha o contra-ataque do Grêmio. É Laika. São 4 contra 2. 4 do Grêmio contra 2 do Vitória. Douglas. Bola tocada para o Henrique. Vai ficar cara a cara. Henrique Almeida. Longe do gol de Fernando Miguel. Esse é Diogo Matheus. Toda vitória na frente. Devolução para o Diogo Matheus. Tem cruzamento na direção do Canu. Tiro de meta para Bruno Grassi. O zagueiro virou centroavante. Aproveitou a bola parada. A bola voltou. Ficou na intermediária. Ele ficou. O Grêmio começou a rodada com 17% de chances de G6. Lá vem o Grêmio mais uma vez. A jogada do Everton. Bateu. Chute de primeiro. Olha aí. Falei do Ramiro. Depois fez aquele gol contra o Palmeiras também. Aquele gol. Marco Van Basten está acreditando sempre. Bola do Vitória. Passa errado para o Zelov. Lá vem a resposta do Grêmio. Pedro Rocha. Puxa para o meio. Bateu mal. Bateu fraco. Canu. Everton no mano a mano. Mas sozinho. Vai ter que resolver sozinho. O Douglas está mais atrás. Bola para o Douglas. Na entrada da grande área. Parou. Prendeu. Ótima bola. Não. Impedimento de Everton. Pé na frente ali do 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 Everton.